Está a gravar, então. Ora, então, muito boa noite. Nós estamos hoje a acolher a nossa colega Luciana, Luciano Lucas dos Santos, que nos vai falar sobre um tema que é o seguinte. Pode o consumo desvincular-se da perspectiva de distinção social? Reflexões para além do debate sobre consumismo. Quero manifestar o agradecimento em nome da SPAI e também em nome pessoal, porque já há vários anos conheço, não pessoalmente e infelizmente, creio eu, mas por vários meios internéticos e outros, telefone, etc., esta autora, a nossa autora de hoje, e nunca tivemos a oportunidade, portanto, de ter a sua colaboração. Esperemos que essa prossiga daqui para a frente. Luciano Lucas dos Santos é investigadora associada no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, SES. Coordena dois grupos de trabalho, um relacionado com questões como democracia económica e outro focado nas interfaces entre religião, gênero e política. Coordena em Portugal o projeto Biotraces, Biodiversity and Transformative Change for Plural and Nature-Positive Societies, financiado pela Comissão Europeia e liderado pela Wogningen University. Peço desculpa, sou capaz de não ter lido muito bem. É doutorada desde 2004 em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi professora adjunta por mais de uma década na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde construiu uma parte significativa do seu percurso académico. Relativamente à investigação, são seus temas de interesse, economias feministas, estéticas feministas, estudos pós-coloniais da economia, economias comunitárias, outras economias, desigualdades a partir de uma perspectiva interseccional, questões identitárias na Europa. O seu livro mais recente é um livro de coordenação de vários autores, entre eles Luciano e Lucas dos Santos, publicado em 2019 e chamado Seri of Social Enterprise and Pluralism, na Rutledge, portanto uma editora de grande prestígio. Um texto mais recente é um texto publicado no Journal of Rural Studies. Não prolongo mais porque depois isto vem no texto que acompanha o vídeo, que a autora permitiu-nos divulgar em vídeo para ter maior impacto. Este seminário, relativamente ao tema, busca analisar o lugar do consumo no debate sobre cidadania e participação na esfera pública. De acordo com alguns autores, tais como Canclini, em 1995, o consumo pode ser uma forma de expressar cidadania. Neste diálogo que proponho, argumento que esta ideia pode contar uma armadilha hipistemológica, já que os dois conceitos, consumo e cidadania, geralmente partem de perspectivas distintas. Creio que aqui, quando digo esta ideia pode contar, é esta ideia pode conter. Conter. A distinção social, a cidadania expressa uma relação explícita com a dimensão coletiva, tendo por base a perspectiva bourgeoisiana de distinção social, argumento que o discurso do consumo em si tem reforçado hierarquias sociais, de género, raça e classe, no imaginário social contemporâneo. Embora alguns termos como consumo consciente, consumo sustentável e consumo cidadão sejam cada vez mais comuns em agendas políticas e científicas, argumento que é preciso uma reflexão sobre o modo pelo qual uma estética prevalente e uma noção moderna ocidental do gosto tem reificado o consumo como um espaço de competição e afirmação da diferença, mais do que como uma prática de encontro com a autoridade. Tem a palavra, portanto, a nossa amiga Luciana Lucas dos Santos, com os nossos agradecimentos. Começo por agradecer-vos o convite, já de fato há bastante tempo, o Vitor e eu temos falado sobre essa possibilidade de uma conversa nos vossos eventos e, portanto, começo por agradecer essa oportunidade e esse diálogo que acho que pode ser bastante profícuo daqui por diante. Bom, a minha ideia era entendermos mais essa oportunidade como um conversatório do que propriamente como uma conferência ou um seminário ou coisa parecida. Eu penso que seria interessante colocarmos algumas ideias sobre a mesa, partindo de algumas premissas que foram já desenhadas por autores bastante conhecidos, dos nossos, mas parece-me que algumas pontas soltas continuam no que refere o estudo do consumo e eu gostava de colocar algumas dessas minhas preocupações. De fato, o ponto nevrálgico que eu gostava de aqui colocar tem a ver com esta ideia de que algumas associações que temos vindo a fazer relativamente ao consumo, na intenção de tornar o consumo uma outra coisa, pode conter em si mesmo uma armadilha epistemológica. E exatamente porque o consumo tem uma dimensão individual que tentamos apagar com uma suposta politização desse mesmo consumo, mas há algumas coisas da ordem do inconsciente, da ordem da construção do desejo, que perpassa o consumo e que muitas vezes na hora de falarmos de projetos, de falarmos de modos diferentes de fazer e de pensar o consumo, sobretudo na relação com a questão ambiental, nós podemos sobrevalorizar uma outra dimensão possível do consumo ignorando questões que são muito importantes para a constituição desse mesmo consumo, nomeadamente estou a falar aqui dos significados que estão por trás dos bens que consumimos. O que importa, na verdade, não são as coisas que nós consumimos, mas antes os significados que estão por trás dos bens que consumimos e as relações que tentamos estabelecer por meio desses bens. E, portanto, é um pouco nessa linha que eu gostava de seguir. E eu diria que aqui, se eu tivesse que elencar alguns pontos, esses pontos sobre os quais eu gostava de discorrer e de colocar aqui para a vossa consideração, tem a ver com os seguintes. Primeiro, esses pontos que ligam a questão da identidade, da pertença e da distinção social. Como é que essas coisas formam um todo, às vezes um tanto indivisível, embora a gente não veja dessa maneira. O segundo ponto tem a ver com a relação entre os bens e o afeto, e a construção dos afetos. O terceiro ponto tem a ver com o consumo que ultrapassa os bens na forma material como nós identificamos e que nos permite, por exemplo, discutir a relação entre democracia econômica e consumo dos espaços, ou a maneira como os espaços são desenhados no planeamento urbano, ou mesmo na privatização de alguns espaços, na valorização de alguns espaços em detrimento de outros, em quem pode ou não participar desses espaços. Portanto, uma reflexão mais alargada sobre o consumo em relação à questão espacial e à questão da presença na esfera pública. Como é que aqui há uma questão com a esfera pública que mereceria maior atenção nossa? Por fim, mas não menos importante, acho que... Bom, aqui talvez não tenhamos tempo de falar sobre isso, mas já tenho vindo a desenvolver essa argumentação de que se existe um passo que muitos de nós não temos dado em relação ao reconhecimento dessa distinção social, desse desejo pela distinção social como uma espécie de armadilha na qual caímos sem muito prestar atenção a isso, há outras armadilhas que também são da natureza do simbólico, e essa relação simbólico-material me parece uma relação importante, vou começar por ela. E nessa relação entre material e simbólico, há aqui uma outra questão que eu julgo importante de enunciar que tem a ver com outras formas de hierarquia social que se tem vindo a desenvolver e a se legitimar socialmente, e aqui estou a me referir à hierarquia de gênero, à hierarquias étnico-raciais, à hierarquia de classe e à hierarquias também geracionais, relacionadas à questão da idade, esse imaginário de que todos temos que estar sempre frescos e sempre novos em folha, quer dizer, na verdade essa ideia é uma ideia que escraviza a todos nós. E é importante a gente pensar como essa perspectiva, esse desejo de reforçar algumas premissas em relação a outras acaba por tornar o consumo uma coisa bem menos fácil de controlar, apesar de dizermos muitas vezes em projetos científicos, em estratégias de ação e etc., que o consumo pode ser responsável, pode ser sustentável, pode ser cidadão, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, na verdade, acho que é preciso a gente perguntar antes de mais, pode o consumo ser cidadão? Existe realmente essa relação imediata que alguns autores têm vindo a elencar, como é o caso do Canclini, do Nestor Garcia Canclini, mas não é o único, que põe nessa relação o consumo e a dimensão política, mas essa dimensão política não me parece que ela possa acontecer em toda e qualquer forma de consumo. Há, sim, formas emancipatórias, eu diria que emancipatórias de consumo, mas o modelo de consumo que está subjacente a esses modelos emancipatórios, a essas perspectivas emancipatórias, acabam por preconizar uma outra relação. E aqui, se tivermos tempo ainda de falar um pouco sobre isso, seria a gente ter em conta que a construção do gosto ela se dá em uma outra base que a construção da relação com a alteridade se dá sobre uma outra base em que, diferente do consumo capitalista, em que você quer distinguir-se do outro, neste consumo emancipatório, o que você poderá ter é uma tentativa de aproximação da alteridade exatamente porque é essa alteridade que tem uma história por trás do bem que você consome. E aí talvez tenhamos alguma coisa de diferente, mas a verdade é que a gente tem chamado de consumo emancipatório, de consumo cidadão, de consumo sustentável, de consumo isso, consumo aquilo, coisas que são muito menos emancipatórias do que, em princípio, a gente tenta fazer parecer. Então, eu gostava de passar um pouco por esses pontos e começo pelo primeiro, que é justamente essa relação entre o simbólico e o material. Eu penso que hoje nós temos já bastante reconhecido um conjunto de autores no campo da antropologia do consumo que nos faz compreender como é que a dinâmica do consumo se dá. Então, há muita reflexão sobre essa produção simbólica, há muita reflexão sobre essa questão da distinção, há muita reflexão sobre essa questão da pertença, da identidade, já vou entrar nela. Mas a verdade é que, se, por um lado, a antropologia do consumo conseguiu olhar para o consumo de uma maneira mais microscópica, verificar as dinâmicas sociais que estão subjacentes às nossas práticas de consumo, por outro, parece-me que os autores na antropologia do consumo muitas vezes preferem, em nome de uma suposta neutralidade, preferem não entrar numa reflexão mais crítica sobre esta distinção subjacente ao consumo. Por outro lado, a gente tem um conjunto de autores na sociologia do consumo, como o Baudrillard, o Michel de Sertor, temos alguns autores no campo já da economia, como o Tostain Webelin, como o Zimmel, alguns autores que tiveram um olhar mais crítico sobre o consumo. Mas que essa crítica é uma crítica, às vezes, um tanto generalizada sobre um consumo modelo e parece-me que há uma falta de conexão entre esse simbólico e esse material. E o que eu tento mostrar em alguns dos meus trabalhos é que esse simbólico tem uma materialidade, portanto, ele afeta a vida das pessoas, porque há um desdobramento em termos de constrangimento material, essa pertença simbólica, ela também tem um desdobramento do ponto de vista da disponibilidade ou do reconhecimento por meio desses símbolos e os constrangimentos materiais, por sua vez, eles também dizem alguma coisa sobre as pessoas e os grupos sociais. Então, o que eu penso é que há, entre os estudos da antropologia do consumo e os estudos da sociologia do consumo, há uma ponte, ainda por ser feita, de modo a se estudar como determinadas questões ligadas ao simbólico têm tido materialidade na vida das pessoas de carne e osso. E aqui, quando eu refiro-me, por exemplo, às hierarquias de gênero, às hierarquias étnico-raciais, às hierarquias de classe, às hierarquias geracionais, essas coisas têm uma materialidade na vida das pessoas. Por exemplo, se existe um modelo prevalente de beleza e esse modelo prevalente de beleza torna refém mulheres e homens, no sentido de perseguirem aquele modelo que poderá sequer fazer parte do seu próprio imaginário do que deve ser a beleza, este referencial acaba por definir outras coisas na vida material das pessoas. Exemplo, a prevalência que nós temos é uma prevalência de que a beleza é uma beleza branca, é uma beleza ocidental, ocidental, é uma beleza, esses traços são traços, esses traços valorizados são traços que trazem a branquitude, a reboque. Mas se a gente pensar como é que isso tem a ver, por exemplo, com a empregabilidade das mulheres negras, tem a ver, porque a ideia de que a boa aparência, de que a beleza é uma beleza branca, faz com que, muitas vezes, as mulheres negras sejam colocadas no lugar dos trabalhos de o que a gente chama de low-paid job, os trabalhos que são, que não são bem remunerados, reiteradamente. Então, essa sobrevalorização de mulheres negras em trabalhos que pagam mal, alguém poderia dizer, mas o que isso tem a ver com o consumo? não tem a ver com o consumo, tem a ver com o imaginário estético que passa a estar relacionado com um conjunto de coisas, com um conjunto de bens que circulam na nossa vida. E depois, pretendo explicar melhor isso, mas tentando começar do começo. Então, a primeira coisa que eu gostava de colocar aqui é que já desde a Mary Douglas e do Baron Eastwood, que são antropólogos nessa área do consumo, já se falava sobre essa questão de que o que importa não são os bens, o que importa são os valores que estão por trás dos bens. Nós não consumimos coisas, nós consumimos significados que estão por trás das coisas. A grande questão é que se nós consumimos significados que estão por trás das coisas, esta ideia de individualidade do consumo, ela fica chacoalhada, porque a construção dos valores não pode ser individual, ela é social, ela é coletiva. Isso significa que todos nós, de alguma maneira, validamos certos significados que estão por trás das coisas, possamos nós adquiri-las ou não. Então, o que eu passo a associar à sofisticação, à beleza, ao conforto, à adequabilidade, todas essas coisas que eu passo a enxergar como encarnadas em coisas concretas, esses significados, eles são também validados por um conjunto de pessoas que não necessariamente consomem esses bens. Então, se eu estou falando de uma bolsa Louis Vuitton, uma bolsa Louis Vuitton custa o que custa porque socialmente foi construída a ideia de que aquela bolsa é sofisticação, mas quem valida essa ideia não são só as pessoas que compram a bolsa Louis Vuitton, mas aquelas que nunca comprarão uma bolsa Louis Vuitton. Então, a maneira como a gente passa a validar certos significados, essa maneira é coletiva. daí a minha primeira questão, podemos falar dessa escolha política do consumo, essa escolha individual e política do consumo ignorando que, na verdade, há uma construção social dos valores, dos códigos de valoração, de juízo, podemos ignorar isso quando a gente está falando que alguém pode decidir por consumir alguma coisa que foi feita desta ou daquela maneira, ou isto também reflete este desejo de identidade que vem antes da própria coisa que se consome. Então, se é verdade que nós consumimos coisas para dizer algo sobre nós, também é verdade que o consumo capitalista nos ensinou a desejar identificarmos-nos a partir das coisas, mas também, ao mesmo tempo que a gente pertence a um grupo porque porta os mesmos signos, nós queremos ter um pouquinho mais do que aquele outro que está conosco. Então, há ali um desejo de ser igual, mas um pouco mais, ser menos igual ao fim das contas. é igual, mas até um certo ponto. Depois, a ideia é que você consiga ultrapassar um bocadinho esse outro com quem você se relaciona. E, portanto, aí começamos a ter uma ideia que é a ideia da distinção social do Bourdieu. O Bourdieu vai dizer que o gosto classifica o classificador. Agora, a questão que se coloca aqui é quem constrói o gosto ou como o gosto é construído. Quais são as forças que tornam o gosto o que ele é? Até que ponto aquilo que nós ajudamos a validar é realmente o nosso gosto? Quais são as forças que fazem com que essa construção do gosto também traga uma necessária discussão sobre as questões do poder? E sobre as questões de uma estética, da necessidade de descolonizar uma estética, da necessidade de nós repensarmos essas construções que fizeram com que a gente pensasse o que era bom, o que era justo, o que era válido em termos de valores. Portanto, aqui o Bourdieu, mas não é só o Bourdieu, a gente fala do Bourdieu, mas também esteve aqui o Zimmel, também esteve aqui o Weber, também esteve aqui o Veblen, que foram autores muito antes até do Pierre Bourdieu a trazer essa outra questão assente no consumo, quem eram as classes que consumiam. Só que eu continuo dizendo que há outras questões sobre o consumo que tornam o consumo uma força política, mas não necessariamente no seu melhor, um exemplo aqui é justamente a questão dos afetos. Então, vamos imaginar que nós resolvemos fazer um jantar na nossa casa e convidamos um casal de amigos nossos. Ora, a escolha da comida, o ambiente que nós queremos que seja acolhedor, tudo isso diz alguma coisa que a gente quer passar como mensagem para essas pessoas que vamos receber. Isto é um pequeno exemplo de como o consumo está no dia a dia. Nós não estamos falando aqui só de consumo das coisas caras e das coisas que consumimos em excesso. E aqui há já um primeiro problema. é que ultimamente a nossa discussão tem sido muito em cima do acesso ou do excesso. Ou seja, parece-nos que o problema é se as pessoas consumirem a mais e aí a questão seria que elas reduzissem o seu volume de consumo ou que elas lutassem por construir as condições de acesso de consumo para as classes mais desfavorecidas economicamente. acontece que a questão que eu tento aqui evidenciar mas que não é minha já muitos autores disseram sobre isso de maneiras diferentes mas aqui eu quero chamar atenção para isso e acho que essa questão está faltando nos debates da antropologia do consumo e nos debates da sociologia do consumo é exatamente a perceção de como o problema do consumo não reside no consumismo não reside no excesso ou na discussão sobre o acesso reside antes na natureza do consumo e naquilo que deriva na desigualdade inerente ao consumo exatamente porque nós estamos e parece-me que falta um pouco essa reflexão mais política e crítica nós estamos a criar um mundo que valoriza a desigualdade que valoriza essa diferença mas que não é uma diferença como alteridade é uma diferença como hierarquia então essa é a questão quando acho que a primeira questão é essa da hierarquia e a segunda questão é essa de que nós já nos desacostumamos de emitir ou de passar os nossos afetos sem sofrer a mediação dos bens então aqui tem uma outra questão que é até que ponto nós já perdemos um pouco a nossa capacidade de comunicar afeto sem ser por meio das coisas e aqui quando eu falo coisas eu volto a dizer o consumo do que do que é que estamos a falar não é só o consumo do chapéu do óculos da comida mas é o consumo também de bens e materiais é o consumo de modos de estar no mundo é o consumo de estilo de vida é o consumo do espaço é o consumo do tempo estas coisas estabelecem hierarquias entre nós e portanto por exemplo se a gente voltar lá a questão da pandemia não é quantos de nós puderam realmente ficar em casa quantos de nós não puderam ficar em casa porque eram considerados trabalhadores essenciais quem eram os trabalhadores essenciais basicamente nós tínhamos mulheres tínhamos mulheres imigrantes tínhamos mulheres negras muitas delas trabalhando no serviço de cuidado e portanto aqui a gente precisa pensar nisso não é como é que pode parecer que não estamos a falar de consumo mas de certa maneira nós estamos falando de quem pode e quem não pode por exemplo consumir o tempo de uma outra maneira ou consumir o espaço se a gente imaginar aqui em Portugal felizmente isso não é uma coisa tão marcada mas por exemplo no Brasil há bairros em cidades grandes como Rio e São Paulo que são marcadamente bairros de classe média alta em que corpos negros são lidos como corpos trabalhadores e portanto entende-se que aqueles corpos e obviamente que eu estou dizendo isso como uma crítica não é que aqueles corpos daqueles homens e daquelas mulheres como trabalhadores que são percebidos ao não serem entendidos como corpos que pertencem àquele lugar tem uma circularidade temporal eu espero que aquelas pessoas estejam ali entre oito da manhã e seis da tarde se elas estiverem às oito da noite tem alguma coisa errada este pensamento que define se o outro pode ou não pode estar naquela localidade é alguma coisa que também nos remete de volta ao consumo a nossa imaginação de quem pode quem não pode quem deve quem não deve e é nesse ponto que eu começo a falar aqui sobre essa esse simbólico que a gente passa a legitimar socialmente e que a gente não consegue muitas vezes se dar conta infelizmente que é uma maneira de excluir o outro de dizer que o outro é perigoso que o outro não deve estar ali essa relação com esse outro e portanto o consumo ele exacerba esta relação com o outro porque ele se constrói a partir de uma ideia de diferença de diferença a maior não é de diferença como encontro é de diferença como como hierarquia e aí eu volto a questão do afeto porque tem um texto muito bacana eu sei que o Victor gosta muito de psicanálise e eu estava me lembrando de uma psicanalista brasileira Maria Rita Kel que é maravilhosa e assim como o Vladimir Safatle que eu sei que o Victor também aprecia tem ideias assim muito interessantes e a Maria Rita Kel escreveu um artigo para uma revista sobre publicidade para fazer um trabalho crítico e ela dá um exemplo de uma de uma de uma publicidade em que uma mulher olha por uma janela ela está num restaurante junto com um homem que vai pedi-la em casamento e enquanto o homem faz o pedido de casamento essa mulher olha pela janela e vê um carro vermelho passando e fixa o olhar no carro vermelho para além obviamente de todos os estereótipos de gênero que esse tipo de propaganda enuncia o que a Maria Rita chama atenção é justamente esse conjunto que vai significar romance romance é o anel romance é a música que está tocando é a escolha do ambiente é a escolha do menu é o preço do menu é o tipo de alimento e de ambientação de atmosfera que aquele lugar passa então de repente a questão não é só o que se come ou o que não se come mas é todo o significado embutido em cada coisa que faz as nossas escolhas e isso não isso não é não é necessariamente para que a gente é pareça melhor mas mas pode ser pela mediação do afeto você quer comunicar esse sentimento de atenção de cuidado de escolha do que há de melhor mas essa escolha é uma escolha material é uma escolha material que antes é permeado por uma escolha simbólica e a questão é que essa escolha simbólica está mediando uma relação entre seres humanos e obviamente a gente poderia aqui passar a noite falando sobre exemplos não é desse tipo de coisa quando uma mãe leva uma criança no McDonald's depois de trabalhar feito uma camela horas a fio não é porque ela queira entupir o filho ou a filha com o McDonald's mas é porque aquele é um momento de prazer que é experimentado como um momento de prazer por aquela criança e portanto aquele momento de alegria toda aquela ambiência dá a impressão de que aquela mãe está comunicando afeto àquela criança e isso pode ser percebido pela criança pode ser percebido pela mãe agora óbvio que a gente poderia discutir aqui se McDonald's é bom se não é bom se deve comer se não deve comer mas não é disso que estamos a falar estamos a falar que as nossas escolhas não são escolhas necessariamente racionais e que elas estão atravessadas por outras coisas que constituem o repertório que aprendemos a apreciar e esse é um ponto aqui que eu que eu gostava de falar a questão dessa tríade identidade pertença distinção todas elas depois de alguma maneira também refletindo nessa questão da partilha do afeto da construção dos laços sociais tem também aqui um efeito para além disso tudo que estamos aqui a discutir que é o fato de que nós precisamos discutir também por exemplo vamos de novo ao exemplo do Brasil estou trazendo o exemplo do Brasil porque sei que isso que eu vou dizer vai soar polêmico mas o Brasil não é o ocidente o Brasil é um país ocidentalizado e aqui eu acho importante trazer uma questão do Aníbal Quirrano que vai que é um sociólogo e que vai e que vai um sociólogo decolonial que vai nos evidenciar que há uma colonização do imaginário essa colonização do imaginário faz com que a gente deseje coisas que sequer são nossas faz com que eu por exemplo deseje neve mas posso nunca ter visto a neve ou seja essa maneira como a gente passa a valorizar coisas uma construção do gosto é parece-me uma discussão necessária de acontecer dentro do campo do consumo portanto o que estou aqui a querer elencar é que mais importante do que a gente discutir o consumo pelo consumo é a gente perceber como a individualização do consumo no discurso que muitas vezes ganha espaço em projetos científicos em estratégias empresariais em em discursos corporativos em discursos organizacionais essa ideia de que cada um faz a sua parte não é bem assim porque a coisa é um pouco mais complexa do que isso em segundo lugar penso que seria importante que nós começássemos a olhar a maneira como aquilo que passa a nortear ou a desenhar o nosso gosto ou aquilo que a gente passa a legitimar como gosto que a gente comece a questionar por que a gente acha que é daquela maneira e não de outra então vou dar-vos um exemplo imaginemos o planeamento urbano imaginemos estratégias de regeneração urbana e a proposta por exemplo de trazer mais espaços verdes para algumas áreas para alguns bairros alguns lugares onde esses espaços verdes não são uma constante isso é suficiente para construir a democracia econômica muito provavelmente não porque se eu não pensar se eu pensar a democracia eu sei que isso que vou dizer também é polêmico se eu pensar a democracia apenas como inclusão se essa ideia de inclusão esse próprio conceito de inclusão não for também colocado entre aspas não for ele questionado o que vai acontecer é que eu vou esperar que o outro o outro passe a funcionar nas bases do meu conhecimento nas bases do que eu considero que é justo e bom portanto nós temos nós temos criticado pouco nós temos trabalhado pouco as entrelinhas de palavras como inclusão como integração como outras coisas semelhantes eu não estou a dizer que essas coisas são ruins em si mesmo eu estou a dizer que nós não problematizamos um conjunto de palavras que parecem apontar para o mundo possível quando na verdade essa construção epistemológica estética está lá ela está lá e dali ela não sai a não ser que a gente comece a questionar algumas coisas por isso eu falei do planeamento urbano se eu quero por exemplo construir espaços mais justos e espaços para todos se eu quero construir uma ideia de consumo de espaço que leve em consideração todos e todas que consomem efetivamente aquele espaço eu preciso ter em conta as diferenças no uso e nas condições de uso e de usufruto daqueles espaços eu não posso imaginar que eu construo um suposto espaço para todos quando na verdade a proposta daquele espaço já está definida só para alguns e isso é uma coisa que acontece muito a construção por exemplo da como é que eu diria aqui da paisagem urbana não é a própria construção da paisagem ela poderá refletir a diversidade das pessoas que consomem um determinado espaço ou ela pode ser excludente porque ela representa os valores que são partilhados por um grupo e não por todos os grupos que consomem aquele espaço era o caso que eu falava por exemplo da cidade de São Paulo ou da cidade do Rio de Janeiro e os bairros de classe média alta cuja construção do espaço era feita de tal forma que algumas pessoas não se sentissem confortáveis naquele espaço e tivessem a certeza que aquele espaço não era delas não era para elas a não ser que fosse consumido como espaço para trabalho entre oito e seis da tarde então assim há maneiras que atravessam o campo da estética há maneiras de fazer com que as pessoas não se sintam com o direito a estar ali com o direito a usufruir aquele espaço e dou-vos um outro exemplo há um autor cujo nome agora não me lembro um autor que escreveu um texto que considero maravilhoso que é um texto sobre uma pesquisa sobre o uso do espaço por cidadãos afro-suecos bom já começa por aí nem todo mundo entenderá um afro-sueco como um sueco e já esta é uma questão o que é ser sueco e por isso que um dos pontos que acho que a gente precisa discutir que já é uma outra coisa que não tem a ver com a nossa discussão aqui hoje é o próprio conceito de europeidade nós imaginamos uma Europa muito mais homogênea do que ela é na verdade a Europa ela é muito mais heterogênea e só quem conhece os recônditos de Portugal saberá dizer que essa imaginação sobre Portugal e sobre a Europa ela é muito menos real do que em princípio nós queremos fazer crer então assim essa ideia sobre uma Europa uníssona que tem mais ou menos o mesmo formato que partilha uma branquitude que partilha uma série de questões nem sempre isso corresponde à realidade mas voltando a esse texto desse fulano ele escreve um texto com base numa pesquisa que ele faz com os afro-suecos e ele consegue demonstrar que a experiência dos suecos brancos e dos afro-suecos do espaço é completamente diferente e eu estou falando do usufruto de parques que no imaginário sueco é uma coisa muito importante poder andar poder correr poder usufruir aquele espaço ao ar livre mas esse espaço ao ar livre não é experimentado da mesma forma por todos os suecos de modo que os afro-suecos quando você vai verificar as memórias que eles têm do espaço é completamente diferente das memórias que os suecos brancos tinham do uso daquele espaço o que significa dizer que a produção do espaço o uso do espaço não é uma coisa dada e não é a mesma coisa para todo mundo o que me leva a um último conceito que aqui gostava de partilhar convosco que é o conceito de interseccionalidade é um conceito que advém das teorias feministas que foi proposto por uma autora estadunidense Kimberly Crenshaw depois outras autoras vão trabalhar esse conceito uma delas que eu gosto muito é uma uma autora indiana mas que viveu uma boa parte da vida dela no Uganda que é a Avtabra e a Avtabra vai vai mostrar que a interseccionalidade é o modo como é hierarquias diferentes poderão ser de gênero poderão ser é étnico-raciais poderão ser como eu disse são vários quando essas hierarquias se somam resultando no aprofundamento de uma desigualdade personificada por um determinado corpo então imaginemos aqui por exemplo as diferenças de as lutas que são diferentes e e os os embaraços e as dificuldades que uma mulher negra e uma mulher negra heterossexual e uma mulher negra lésbica vão encontrar não são os mesmos então aqui não se trata de você juntar clusters para ter a ideia de pequenos grupos com perspectivas mais ou menos iguais não é isso mas é a percepção de que privilégios ou desigualdades podem se aprofundar por conta de hierarquias específicas que se vão acumulando nesse mesmo corpo e portanto o que isso tem a ver com o consumo Luciana você começou lá na identidade agora você falou da interseccionalidade o que isso tem a ver com o universo do consumo tem com o fato de que se nós não conseguimos sequer chegar ao ponto de realmente perceber a necessidade de um pensamento crítico sobre esta questão do Boudier da distinção social que está subjacente ao consumo se nós ignoramos essa distinção social que está muito baseada na questão de classe outra questão que também mereceria maiores estudos nossos porque a gente fala da classe de uma maneira muito às vezes muito pequena muito miúda muito superficial mas se nós não conseguimos chegar aí mas ainda não conseguimos chegar na maneira como o consumo pode construir ideias nesta combinação das hierarquias que reforçam um tipo de imaginário sobre como devemos ser para sermos bem sucedidos então por exemplo essa ideia da idade essa questão que hoje tem vindo a ser muito discutida do idadismo essa maneira de que nós temos que ser novos em folha temos que acordar assim prontos para o mundo como se a juventude fosse uma coisa a ser perseguida indefinidamente e a maneira como por exemplo nós temos nós não paramos para pensar nisso mas a verdade é que se vocês pensarem bem tudo que está à nossa volta nos convida a uma experiência heteronormativa e às vezes mesmo quando nós temos uma relação com uma pessoa do mesmo sexo nosso nós podemos reproduzir essa ideia do casamento da família e na verdade eu não estou dizendo que essas coisas sejam mais fora de mim dizer isso não é isso que estou a dizer eu estou a dizer que nós não percebemos como é que a gente interioriza certos modos de estar no mundo e como estas formas de estar no mundo uma vez assimiladas podem trazer muita infelicidade para quem não consegue se encaixar nessas máximas então uma pessoa que não se casa parece que ela não existe para mais nada na vida e no entanto ela é uma pessoa que pode gozar da vida que pode viver intensamente pode fazer uma porção de coisas mas essa ideia de que você só faz sentido a sua vida se você for jovem se você tiver uma pessoa do seu lado estas coisas são construções e em torno delas existe todo um universo de signos de mensagens de coisas que se juntam para conformar e para legitimar esta maneira de estar no mundo então nós somos bombardeados com esses signos e a gente não se dá conta deles e quando eu falava quando eu trouxe o caso do Brasil é porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas algumas pessoas no Brasil sequer se percebem como corpos racializados que são não se percebem dessa maneira e não se percebem por quê porque muitas vezes introjetaram uma ideia de branquitude que não lhes corresponde uma ideia de ocidente que não lhes corresponde essa ocidentalização do gosto ocidentalização do corpo ocidentalização da maneira de estar no mundo é uma coisa que muitos países compraram muitos continentes compraram e não pararam para pensar hoje se calhar a gente vê no Brasil as classes médias e as classes médias altas sofrendo desta questão do consumo num nível que não vejo em outros lugares é uma coisa espantosa uma coisa alucinada é como se as pessoas realmente só conseguissem não só como se elas só conseguissem dizer alguma coisa de si a partir do que consomem mas precisassem realmente que aquela condição lhes fosse lhes fosse inédita que outras pessoas não a tivessem porque se tiverem perde a graça então assim essa coisa da hierarquia me parece uma coisa que a gente precisa ter em conta e portanto aqui gostava de deixar essa mensagem não é de que não se trata só de tudo isso que falamos sobre a identidade sobre a distinção por meio da classe o que eu posso ter e o que o outro não pode ter mas vai além disso é a maneira como esses signos que estão por trás dos bens também falam de representações de gênero de representações do belo de representações do que é conveniente em termos sociais de representações do que é adequado de representações do modo de se comportar nos espaços do modo de fazer política de ser um ser político e portanto aqui eu deixava essa terminava aqui chamando atenção para um conceito da Sarah Lewis que é uma arquiteta de Harvard uma professora de arquitetura de Harvard ter falado muito sobre esse conceito de representational justice de justiça representativa representacional e ela fala muito sobre a maneira como os corpos ela está falando sobretudo das pessoas negras e eu enfatizo nessa questão porque me parece uma questão muito importante na Europa não estou a falar do Brasil eu acho que a Europa precisa pensar sobre os corpos negros que estão no seu território e que podem ser nacionais precisa pensar nos corpos da comunidade Roma que considera como não sendo portugueses que considera como não sendo europeus mas que tem nacionalidade e portanto há um conjunto de pessoas que são quase que lidas como não pessoas e a gente precisa pensar sobre essa construção do outro como não outro ou como não ser como não ser como não outro e acho que o consumo tem tido um papel perigoso na validação dessas hierarquias na legitimação dessas hierarquias e daí a importância de autoras como a Sarah Lewis falando da necessidade de uma justiça representacional e eu diria que essa justiça representacional não tem a ver só com a publicidade ou com o discurso midiático mediático como dizemos aqui mas tem a ver também com essa questão que eu falava sobre os espaços sobre as temporalidades sobre os modos de existir sobre os modos de construir sentido eles não precisam ser um só eles não devem ser um só e finalizaria então dizendo que esta questão da cidadania que o Canclini vai dizer que o cidadão que há uma relação possível entre o consumo e a cidadania e que você pode exercer cidadania sendo um consumidor não é que esta ideia seja totalmente de jogar fora mas é preciso que a gente problematize como é que a gente chega a acreditar nisso porque se a esfera pública está tomada por uma definição também de quem pode quem deve quem tem direito de estar nesse espaço público como é que a gente pode imaginar que o consumo que é um vetor de desigualdade por si mesmo como é que a gente pode imaginar que esse consumo vai ser capaz de promover cidadania a não ser que realmente a nossa noção de cidadania seja de construção de um outro consumo como eu dizia é possível esse outro consumo é mas esse outro consumo não é um consumo capitalista e o problema é que nós estamos desejando é esse consumo capitalista é esse que nos diferencia é nisso que nós nos viciamos nessa distinção em relação em relação ao outro essa ideia de comunhão com o outro de formas de consumo que reforcem os laços em vez de definir quem é quem nós somos em relação a esse outro não é nesse ponto que nós estamos interessados quando nós formos nessa direção aí talvez a gente possa dizer que a cidadania está de mãos dadas com esse outro consumo mas até lá há muita coisa que precisa ser discutida e inclusive inclusivamente a maneira como a realidade que nós vivemos pode ser uma realidade desigual uma realidade para a qual nós fechamos os nossos olhos e que o mundo do ponto de vista da produção simbólica está aí para continuar mantendo as coisas no lugar em que estão em que elas estão e portanto acho que a gente falar de consumo é um pouco falar dessas outras coisas é um pouco falar do direito das pessoas ao espaço é falar do direito das pessoas a um imaginário que não seja esse da diferenciação social de um conjunto de outras práticas mas para isso temos que estar abertos a essas outras práticas e ficaria por aqui deixando aí essas provocações não é? Muito obrigado muito obrigado nós não temos assim uma assembleia muito grande para fazer um pouco de questões mas abriamos ao Vítor e assim e eu não é? É lógico que antes mais estava a dizer que houve uma lógica de princípio a fim então bem clara e uma profundidade crítica que me satisfaz não é? Não é lógico que me satisfaz mas no sentido de que a argumentação é preciosa e a questão da emancipação é necessária e é urgente e muitos dos casos que aqui se alientam são casos de justiça e são casos de cidadania muito fortes e eu às vezes trabalhava um pouco sobre a questão da distinção ou a questão própria da construção do gosto está para eu escrever um texto sobre gastronomia e a construção do gosto das elites o que é que define que um prato é um prato excepcional deve ser caro não é o produto é como é que as elites o valorizam ou não o valorizam e põe preço sobre ele e como é que por exemplo na atualidade alguns pratos que eram e culinários que eram marginais e eram esquecidas a partir do momento que as elites aderiram a elas o caso da cozinha do Peru neste momento o caso de alguma gastronomia tradicional e quando as elites a valorizam já deixa de ser acessível ao povo e ao comum e passa a ser das elites e passa a ser a ter essa dimensão simbólica como bem dizia não é o produto mas é o significado que colocamos que lhe atribuímos que faz a distinção e que faz de facto mas por trás disto é uma pequena não entendo isto como uma crítica mas um pensamento também estamos aqui reflete e crítica disto de alguma forma quando diz que nós interiorizamos uma certa forma de ideia da branquitude uma ideia do grupo social da beleza etc e é verdade isso é claramente verdade mas por vezes também nós isso é uma autocrítica que temos que fazer nós antropólogos nossos sociólogos quando estávamos nestes estudos pós-coluniais no pensamento heteronrásico e na questão da defesa das novas opções sexuais e tudo é como é que nós também interiorizamos uma estrutura epistemológica a partir de um certo momento e talvez nós não tínhamos também uma capacidade crítica porque de alguma forma uniformalizamos não universalizamos essa grelha de análise não é e não vemos até que ponto ela deve ser muito mais também ela refinada porque por vezes nós o universalizamos e dizemos que a razão disso está num determinado tipo de consumo num determinado tipo de ideologia e esquecemos que a análise que fazemos já vem de uma análise pré-existente ideológica eu refiro no caso por exemplo quando classificamos tudo como capitalista quando classificamos tudo como colinialista e quando nós eu faço trabalho de campo com comunidades muito camponeses que não tem nada de capitalismo está de um todo capitalista certamente mas em que ainda vai-se estou a acabar de ler um livro do conhecimento do Francis Euxley na Amazônia nomeados do século do século XX em que a distinção em que a estrutura de desclassificação do outro e de marginalizar o outro em que o corpo belo e o corpo não belo isso acontece nas sociedades para além do capitalismo acontecem em sociedades micro em sociedades onde essa nós sociedades somos nós humanos somos os animais que temos uma forma uma vocação de hierarquização extraordinária não é? esse mito da igualdade aqui em Porto aconteceu com a antropologia portuguesa quando estávamos a falar do famoso comunitarismo pensámos que havia um comunitarismo sociedades comunitárias tudo era de todos não havia conflito e depois quando fizemos um trabalho mais outros antropólogos fizeram um trabalho mais cuidado verificaram que não era tanto assim que havia conflitos que nem tudo era de todos que havia distinção que havia conflitualidade que havia a discriminação deste ou daquilo ou seja a armação teórica epistemológica que é presente que acho extraordinária e que nos dá e que é fundamental para desconstruir uma sociedade injusta que temos mas ao mesmo tempo temos de chamar a atenção que de facto nós por vezes universalizamos os termos e os contextos e eu que tenho um bocadinho por vezes vejo até alguns autores têm umas certas filiações políticas e defendem certos tipos de regimes que eu não aceito minimamente como regimes emancipatórios mas são regimes claramente opressores e talvez mais destrutivos do que imaginávamos e pronto o que eu exijo é esta contínua para não perdermos um certo descrédito nas ciências sociais de vermos como é que nós adquirimos um arcabouço teórico epistemológico hermenêutico extraordinário e nós próprios conseguimos isso com tantos autores que se cita isso é extraordinário e também citou um autor que eu sou o cargo que trabalha sobre o que é o Michel de Serrotou e o Serrotou alertava sempre para o risco do esquema teórico absoluto quando eu criticava o Bourdieu quando eu criticava o Foucault que de alguma forma nós arranjámos um modo teórico e penso que aplicámos esse modo teórico a tudo e não pode ser como dizia muito bem na questão do espaço do espaço e o próprio Serrotou falava disto quando eu fazia a construção da cidade e a cidade devia ser programada depois da prática do espaço e não antes da prática do espaço ou seja para adquirir essa diversidade eu adoro uma palavra do Serrotou que é essa palavra da possibilidade nada está fechado as possibilidades de as possibilidades de mesmo este conceito interessante que fala que é a questão e bem eu acho que é importante que nós temos esse conhecimento de ver que certos corpos se não adequam a certos espaços não se adequam porque o poder estabelece como não adequados porque não prevê não prevê e supriê eu acabei de ver na televisão uma notícia em que um senhor francês de cor negro quando a polícia manda para pede sempre a carta do Seigneur porque pensa que ele não é francês eu nasci em França eu sou francês porque é que me pede a carta do Seigneur porque ele é negro cá está a branquitude está este processo de construção que tu não tens direito a mas ao mesmo tempo e é interessante isso quando nós definimos o que é que é belo o que é que não é belo o que é que é o monstro ou o que não é o monstro no sentido do monstro essa definição é o lugar do poder da maioria que o define e depende dos contextos e depende dos contextos no momento da colonização foi a branquitude e o contexto europeu a definir que tinha o poder da definição o chamado poder da escrita o poder de definir quem é quem é e quem não é e como nós introduzamos isso achando que aquilo que não é e o que não é belo como perigoso e criminoso é interessante há pouco de ser um trabalho eu descobri um trabalho um bocadinho sobre isso também um trabalho onde falo um bocadinho citando um artigo publicado na Nature sobre a relação entre fialdade e e má comportamento não é parece que há uma espécie de de para entre aspas naturalidade do nosso comportamento quando nós vemos algo que a nossa cultura estabelece como não belo receámos logo como possivelmente perigoso criminoso e e mau e é interessante que quando nós pensarmos nisto e vimos que isto pode acontecer em todas as sociedades em todos os contextos a nossa arcabouço teórico e refinado que temos e que vamos tendo vindo a desenvolver ao longo dos anos e o trabalho que eu apresento aqui é de uma excelência desse refinamento mas quando nós tivemos essa capacidade também sermos um autocrítico ao nosso próprio processo de epistemológicos que se baseia em certas elementos teóricos e elementos ideológicos e elementos processuais históricos não é? que também dependemos deles também dependemos deles mais mais valor mas não é mais valor mais também não é a palavra respeitada mas poder temos de defender as causas que acreditámos que estas causas de emancipação do poder da diversidade do poder que não é a cor que nos define que não é a opção sexual que nos define que é injusto qualquer sociedade seja onde for do Brasil a Portugal a Suécia aos Estados Unidos que através da cor da opção sexual da opção religiosa do momento é que nos pertencemos possa sobre nós exercer um outro não outro não ser não ser e talvez aí as socias sociais vão ser vão ser muito mais intervenentes e não sujeitas a uma crítica talvez que por vezes nós estamos hoje a sentir porque e alguns já alguns sentidos alguns estudos pós-coloniais ou sentidos pós-críticos já estão a surgir para dar um outro arcabouço e eu não gostaria que esses estudos fossem para um certo um regresso àquele positivismo e àquele racismo e àquela afirmação de um novo poder teórico de quem definimos nós para desprezando todo este trabalho que foi excepcional de desconstrução e desmontagem não é de mostrar esta nossa reflexão e este poder que podemos emancipar que nos é necessário e fazer mas constantemente o que é que nos propõe que é o que é que vamos fazer que podemos fazer que podemos transformar olha Álvaro eu agradeço muito a tua provocação porque eu acho que ela é muito muito importante e me permite também colocar alguns elementos a mais para já a primeira coisa que eu queria fazer é cumprimentar a flor que eu sempre quis ver a flor só vejo ela em fotos e para mim é uma alegria vê-la aqui também é cumprimento muito prazer também é cumprimento peço desculpa mas eu estive a trabalhar só cheguei agora à casa infelizmente perdi a sua conferência mas vou ouvir agora no vídeo não é a posteriori e obrigada claro e vou ouvir o resto do debate e é também um prazer é uma grande satisfação uma grande satisfação só a vida em fotos mas assim a flor tem essa coisa que onde ela chega é verdade eu não digo isso para qualquer pessoa não eu realmente acho isso acho que a flor tem uma coisa especial eu me sinto muito honrada fico muito contente é ao contrário é ao contrário o que eu queria reagir aqui ao que ao que o Álvaro disse para já eu concordo acho que as críticas que o Álvaro coloca são críticas importantes e é preciso chamar atenção por exemplo para uma coisa que falou tem várias coisas muito importantes que disse mas eu gostava de pontuar algumas muito rapidamente a primeira é essa questão do capitalista não capitalista óbvio que aqui para efeito de passar as mensagens principais a gente pode incorrer numa certa dicotomia que eu penso que é importante a gente ter esse cuidado epistemológico né não quero passar aqui a ideia e o Álvaro me dá a oportunidade de esclarecer isso que a dicotomia aqui é o que é capitalismo é ruim o que é não capitalista é bom não se trata disso e assim como essa dicotomia há uma série de outras por exemplo uma coisa que disse que acho também é muito importante que me relembra o Polany no seu estudo sobre as sociedades não mercantis e outros tantos antropólogos que nos mostram como as sociedades não mercantis também tinham seus mecanismos de construção da diferença de construção dos laços e tudo mais entretanto o que me parece que a gente não pode perder de vista Álvaro é que há outras leituras possíveis sobre a sobre a modernidade e sobre os sobre aquilo que nós hoje estamos falando que é que pode ser essencialista que pode ser universalista porque na verdade esta coisa também aconteceu no universo ocidental aliás esta ideia de que existem valores que são valores há uma economista que eu gosto muito ela é ela é sudanesa chama-se Eman Zayn Elabidin e a Eman Zayn Elabidin vai falar uma coisa que é dura bate no estômago e não é agradável de ouvir que é como a narrativa do desenvolvimento construiu uma precedência uma ideia de precedência do ocidente uma precedência ontológica do ocidente eu penso que isto dizer isto não é não é optar por uma dualidade mas é ao contrário mostrar que também no remédio existe o veneno aquilo que a gente entende como remédio também numa determinada medida vira veneno e esta ideia de universalismo também acometeu o ocidente aliás sobretudo acometeu o ocidente e isso nós temos visto nos projetos científicos muitas vezes em que uma ideia quando ela parte da Europa ou parte dos Estados Unidos ou parte dos centros de produção de conhecimento ela serve para todo mundo agora quando ela parte de um país na América Latina então ela só serve para aquele país então que lugar é este né de abandono da dicotomia quando uma solução ocidental serve para todos e uma solução não ocidental não serve para o ocidente isso é uma reflexão que nós precisamos fazer e com exemplos concretos podia dar aqui vários não é por exemplo de tecnologias de produção indígena que funcionam muito bem e constroem realidade em lugares onde o saber científico não conseguiu produzir outros resultados mas esse conhecimento é entendido como conhecimento menor e portanto ele só serve naquele naquele lugarejo isso é uma coisa que a gente precisa pensar da mesma maneira me parece que a gente precisa pensar embora não seja fácil que a modernidade se eu pegar um autor por exemplo como Paul de Roy que escreveu O Atlântico Negro ele tem uma maneira de olhar para a modernidade que ele vai dizer não a modernidade pode ser lida de muitas formas a questão é que existe um discurso sobre a modernidade que vingou mas existem outras leituras possíveis sobre a modernidade a questão é em que medida esses olhares múltiplos sobre a modernidade encontraram lugar encontraram algum tipo de reverberação possível e é essa reverberação dos discursos sendo ela desequilibrada que eu chamo atenção mas é obviamente que é óbvio que o Álvaro tem razão quando chama atenção não é para a gente pensar com o setor que as coisas não estão dadas o próprio setor vai problematizar essa questão do poder do consumo do consumidor etc e do poder das estruturas de fazer a gente comprar certas coisas e ideias etc e vai dizer olha você pode entrar no supermercado com uma lista de supermercado e mudar totalmente a lógica do espaço que foi construído para você comprar de uma determinada maneira e não de outra é verdade mas também é verdade e nesse ponto eu acho que o Sertor que é um autor que eu gosto muito também não só o Sertor mas um conjunto de autores de que a gente tem vindo a falar aqui hoje são autores que falam de e falam para um cidadão médio um sujeito médio que esse sujeito não pode ser percebe de quem que eu estou falando exatamente quem é esse sujeito que entra no supermercado e que pode construir um percurso que contradiz o discurso que foi construído para ele para que ele perseguisse o supermercado dessa ou daquela maneira então assim eu acho que existem questões de condições de negociação de sentidos aqueles sentidos que estão atrás dos bens esse desequilíbrio essa desigualdade na condição de negociar os sentidos que estão por trás dos bens não pode ser ignorada na hora que a gente está falando a maneira como as pessoas sofrem o efeito das estruturas dos discursos das práticas agora sem sombra de dúvida que eu concordo com as questões que o Álvaro colocou agradeço por elas mas aqui só queria deixar essa nota porque de fato há efeitos materiais em corpos que são feitos de carne e osso e que vivem muito os efeitos dessa produção simbólica eu falei aqui dos corpos negros mas eu poderia falar dos corpos imigrantes eu poderia falar dos corpos das mulheres ciganas eu poderia falar de um conjunto de pessoas a gente poderia falar aqui e haveria exemplo e ficaríamos aqui a noite toda sobre como os diferentes grupos em Portugal viveram a pandemia viveram o direito à saúde então a gente tem um discurso de que a coisa é universal e para todo mundo mas na prática ela não é então se a gente acho que a primeira palavra que o Álvaro trouxe e eu agradeço muito por ela é a palavra justiça a grande questão é o quanto que o nosso discurso de problematização das coisas tem como finalidade última o alcance da justiça porque por exemplo se eu estiver falando de justiça ambiental não basta colocar o verde na relvinha aqui em Coimbra ou botar o verde no bairro XPTO do Porto ou no bairro XPTO de Lisboa há que discutir como é que as pessoas fazem parte do espaço como é que os seus imaginários de cidade também estão presentes na construção desse espaço urbano e mesmo das propostas de regeneração urbana haverá quem diga que isso é demagógico mas eu penso que se a gente quer falar em democracia é preciso levar isso às últimas consequências porque a verdade é que a justiça espacial a justiça ambiental implica por exemplo a gente discutir como é que determinados corpos em detrimento de outros tendem a viver em maior exposição por exemplo de lixo tóxico ou vão estar mais próximos de aterros sanitários ou vão estar mais distantes dos equipamentos de saúde ou vão ter que atravessar a cidade toda para conseguir chegar num hospital e quem sabe ser atendido então assim ou a gente discute essas coisas da justiça ou então a gente finge que está falando de inclusão de integração de todas essas coisas mas elas são fake são fake não é porque as pessoas sejam mal intencionadas são fake porque nós não conseguimos chegar no âmago das questões e depois há uma outra coisa que por vezes nós não pensamos enquanto nós pensamos mas por vezes a pessoa não percebe quanto a humanidade de ciências sociais que é que fala aquela dimensão do afeto e que é a questão das emoções a própria experiência que temos nós no nosso corpo de certa de sermos rejeitados ou seja é verdade isso muito bem colocado por exemplo a experiência que eu tive na Bahia por exemplo de entrar num shopping e eu poder entrar e quem viesse atrás de mim negro não poder entrar porque era um shopping do luxo não é? basta ter essa experiência perceber que a lógica que tu tens na cabeça tens que questionar tens que questionar de alguma forma e ao mesmo tempo também tens que questionar e já por parte do corpo racializado é por exemplo um dia aqui em Portugal eu para ter acesso a uma zona da praia alguém que habitava ali achava que eu estava ali num sítio errado aquelas casas de vivendas de luxo e eu não poderia estar não é? e tivemos uma forte discussão sobre o direito ao espaço e pronto e éramos dois brancos mas é a questão do status do direito da classe exatamente e de poder ter uma casa naquele local que ele não podia ter que são outros elementos não é só a questão ética e de corracial a outras a questão é que nós devemos de facto a diversidade das possibilidades disto acontecer nós dois somos beneficiários da experiência da dor e de certo tipo de grupos e de intelectuais que chegaram à possibilidade de falar e de poder comunicar para percebermos e entendermos outros níveis e outras diversidades e outras possibilidades de sermos excluídos e assumirmos como naturalizado uma discriminação não é? isso é que é interessante e é que é importante e saber que esse poder que aconteceu nos tutos pós-coloniais nos tutos pós-raciais LGBT esse poder não deve ficar aí é isso que eu queria dizer não deve ficar naturalizado aí não é? e não deve ser tido numa lógica e ele deve extravasar porque a sociedade é a discriminação e existem todos os lugares em todos os lugares onde o poder o status a distinção vai levar a que o outro não seja classificado como ser e como participante e daí esta utopia que é uma utopia mas é uma utopia que nós não deixaremos de lutar por ela que é a possibilidade de as pessoas terem todos os direitos ao espaço e discutir-o pelo menos discutir-o pelo menos uma coisa até poderemos não ser sabemos muitas vezes que não temos acesso a determinado tipo de espaço porque não vamos ter dinheiro para estar ali para viver ali não é? não vamos queimar casas ou fazer uma revolução para nos deudar aquela casa mas temos que ter o direito de definir novas políticas urbanas direito de desconstruir esse sentido de discriminação e de não acesso à saúde não acesso à justiça não acesso à educação não acesso a um papel digna na sociedade e portanto é isso que eu queria dizer estes estudos tiveram um momento tem um momento não é? e agora devem estes grandes grandes contributos refinamento teórico mostramos um refinamento teórico incrível a este momento não é? não falamos em consumismo repara que podemos esperar que é que ela vai falar de consumismo não é? e vimos o refinamento então nós chegamos com o pretexto o pretexto o pretexto que era o consumismo ou seja nós conseguimos um refinamento teórico e nós devemos deixá-lo fora da prisão das razões de onde ele surgiu para também contribuir para outros espaços onde ele deve dar frutos obrigado sim vou dar também a pessoa ao Vítor pois senão eu não quero manipular isto Vítor Vítor Primeiro vou já desconstruir essa ideia que dois homens e duas mulheres está equilibrado é evidente que entre dois homens e duas mulheres as mulheres estão sempre em força não é? esperam logo os dois homens mesmo quer dizer eu só posso dizer que o pouco que eu agora aqui ouvi infelizmente não fui ouvir desde o início não é? pareceram-me tanto a comunicação as observações do Álvaro como depois também o Contraponto serão muito interessantes e o que eu posso dizer é que fiquei com vontade assim que o vídeo estiver disponível ouvi-lo com atenção não é? e muitos dos autores que vocês já mencionaram eu vou também à procura para conhecer um bocado só revelar a minha grande ignorância não é? mas o que me parece importante como ideia central é isso mesmo que é a capacidade pelo menos podemos discutir ou pôr em discussão não é? não aceitar as coisas como coisas acabadas e que e portanto a possibilidade até porque se calhar como eu venho do meio social por exemplo da minha família que foi de certa forma também os operários rurais é assim que se pode dizer portanto bastante desfavorecidos não é? toda a história dos meus avós dos meus bisavós etc talvez seja mais sensível até essa questão que é precisamente essas questões de negociação de poder e a possibilidade pelo menos podemos denunciar e discutir pelo menos isso já contemos pelo menos alguns têm o poder da fala não é? nesse sentido que vocês mencionam é porque todos os ficaram para trás nem isso lhes foi dado esse poder da fala é isso mesmo não puderam sequer isso ter esse poder da fala pelo menos agora haver a possibilidade de questionar ou de alertar chamar a atenção para e podemos pelo menos a utopia seria poder que a mudança pudesse acontecer e ser mais rápida mas no mínimo haver a possibilidade de discussão e de poder colocar várias perspetivas e não aceitar como as dominantes a ser digamos assim a única solução possível não é? pelo menos haver a possibilidade de apontar outras possibilidades ou até questionar acho que a ideia fundamental do que eu ouvi de vocês os dois e portanto não me atrevo a dizer mais nada porque não tenho mais nada a acrescentar e a minha ignorância é imensa é só o que eu posso dizer e obrigado por me estarem aqui ouvir pelo menos este bocadinho da vossa conversa mas eu acho que a flor disse uma coisa muito importante que é justamente isso não é? até que ponto as pessoas têm condições ou tiveram condições em diferentes momentos em diferentes contextos não é? de fazer com que suas realidades pudessem ser percebidas pelos seus interlocutores porque às vezes a flor falou uma coisa que me chamou atenção aqui quando falou dos avós não é? e dos bisavós e tal que assim nem sempre a forma de expressão de muitas pessoas é a oral e às vezes nós nos colocamos em situações para discutir questões onde a gente exige de um outro que foi silenciado por muito tempo que ele ou saiba falar naquela naqueles termos não é? ou que ele se cale então assim também havemos de perguntar é isto participação? porque se não são criadas as condições para que as pessoas se expressem da forma como elas sabem se expressar e sejam percebidas por aquilo que estão a tentar dizer das formas como sabem dizer nós não conseguimos a tal democracia de que falávamos a tal justiça de que falávamos então até isso nós precisamos pensar não é? quando quando colocamos sobre a mesa essa questão do simbólico até que ponto a gente cria condições para que as pessoas possam se manifestar da forma como sabem ou podem não é? estamos falando de populações rurais se estamos a falar de pessoas indocumentadas ou pessoas analfabetas que também tem um universo de coisas de questões de problemas de maravilhas quer dizer essa nossa ideia do que é o espaço da cidade quem é que pode dizer quem é que sabe o que vai dizer o saber técnico estas coisas também precisam ser colocadas entre aspas não estou a dizer que elas não são relevantes eu estou a dizer é que nós precisamos aprender a escutar o silêncio precisamos aprender a escutar outras formas de expressão se nós queremos realmente construir um mundo mais justo porque do contrário eu finjo que escuto o outro finge que fala e no meio do caminho a gente finge que houve participação então agradeço a Flor que colocou uma questão que considero muito importante eu agradeço porque eu não conseguiria pôr de maneira tão clara eu acho que obrigada porque realmente é muito clara e é uma coisa que eu sinto eu ainda sinto mas seguramente que os meus pais meus avós meus avós estavam sempre excluídos de várias maneiras de várias maneiras incluindo o facto da sua forma de falar a sua fala não estar em concordância com a fala predominante daqueles que escutam e que estão interessados até inclusive não é em poder construir esse diálogo mais democrático exatamente obrigada é isso Vitor não discutamos antes que você está com o microfone desligado é que eu estava a pedir à fala para ela desligar o microfone dela se não dá eco porque estamos na mesma sala ah tá bem eu claro que vou refriar-me muito porque não quero cansar e a sessão já vai longa ainda bem que é bom ouvir os outros falarem porque eu tenho um problema grave comigo é que eu começo a falar nunca mais parte eu também tem este problema tem este problema e daqui a própria flor é uma das vítimas ou talvez a primeira vítima agora de facto aqui a Luciane pôs uma série de questões muito subtis porque por detrás de todas as coisas que enunciou não é há sempre este este tom da subtileza com que as coisas se processam a subtileza que nos escapa e é por ela nos escapar que ela nos domina que ela nos controla e isso é a ideologia a ideologia tal como ela tem sido teorizada por alguns autores que me interessam alguns até inspirados na psicanálise porque eu tenho vindo a caminhar há colegas meus que não não compreendem eu não vou falar muito sobre isso só me canso muito a flor e o Álvaro estão fartos de morir eu tenho vindo a caminhar no sentido de estudar também psicanálise para além de me interessar primeiramente eu sou arqueólogo e arqueólogo da pré-história porque é que sou arqueólogo da pré-história porque me perguntava aquelas questões típicas da modernidade europeia que é formulada pela pessoal pergunta kantiana o que é o homem o que é o ser humano pelo que rei é este ser tão esquisito que é esquisito em tantos milhões de espécies é o único que fala e que tem uma linguagem articulada não é? e que raciocina e que se pensa a si próprio portanto um problema e depois na modernidade e eu penso que de facto não há só a modernidade europeia é claro na modernidade uma das características da modernidade é que a modernidade se pensa a si própria talvez tenha sido a primeira época da história da humanidade em que a humanidade percebeu que estava na modernidade de maneiras diversas mas percebeu não é? e perguntou-se que rei é isto de sermos modernos até o Latur diz que nunca fomos modernos eu tenho vindo a interessar-me pela psicanálise porque ela desce ao grão mais fino que é possível e esse grão mais fino tem uma potencialidade política brutal só que levar essa potencialidade política à prática é muitíssimo difícil por duas razões que nós conhecemos porque repare-se não há nenhuma sociedade humana conhecida da antropologia que seja igualitária ou seja em que o poder em que o poder no sentido mais geral não tenha sido repartido de forma desigual eu estou aqui até abri aqui um outro computador que tenho ao meu lado deste que era para citar um autor que a determinada altura convidei para ir lá ao Porto quando era lá ainda professor agora infelizmente estou aqui em Loures apresentado infelizmente infelizmente há coisas felizes na minha vida que é o Alain Tastar o Alain Tastar vinha-me com uma proposta de andava a tentar arranjar colaboradores para um projeto internacional de estudarmos a espultura ele sabia que eu tinha feito um dos estudos de de teres de doutoramento sobre sobre o megalitismo sobre as questões do Neolítico e da associado sempre à ideia de funerária quando é muito para além disso mas vinha-me ele ao Vitória vamos estudar vamos fazer um fecheiro com base naqueles fecheiros que existem mundiais e tal vamos fazer um estudo sobre os modos de culto dos mortos ou da funvúrme e tal ele diz Alain Tastar eu não me interesso em isso porque isso é uma coisa desligada das vários contextos porque necessariamente para fazer um estudo comparativo desses vamos cair em dicotomias e em conceitos abstratos que não nos levam a grande coisa mas ele tem um livro muito interessante que me influenciou muito porque por acaso até saiu no ano em que eu me doutorei doutorei-me em 1982 já e o livro agora está numa nova edição de bolso tenho aqui agora à minha frente não é o livro em si mas é é aqui à Amazônia não se recolhe se chama Os Caçadores Recoletores ou Origem das Desigualdades ou seja nós tínhamos aquela ideia que até já vinha da teorização marxiana sem dizer não é depois continuada pelo Engels e outros autores que havia uma sucessão de estádios da humanidade mais ou menos teleológica e tal claro pois não acreditamos nisso não é mas o que não significa desvalorizar os estudos que esses autores fizeram que seria completamente ridículo mas não há nenhuma sociedade nunca onde não tenha havido uma distribuição desigual do poder e também uma outra coisa que me leva ao estudo da psicanálise lacaniana porque a psicanálise lacaniana tem sido atacada por algumas feministas porque não perceberam bem a coisa porque é difícil perceber o Lacan eu ando a estudar e aí de andar a estudar até morrer e vou morrer sem compreender tudo ou melhor compreendendo só uma parte pequena mas o Lacan é dos autores que mais defenderam a posição da mulher o que aliás fica-lhe bem mas as mulheres não têm que andar a ser defendidas por ou a Lacan ou por ou a ou a obra deles têm que se defender a si próprias mas a verdade é esta é que é o problema da sexuação a teoria da sexuação de Lacan na psicanálise de Lacan que é muito extremamente sano e vai muito para além de certos slogans usados em muitas manifes LGBT+, etc vai muito para além disso é muito mais complexo e interessante do que isso e portanto o que acontece ao nível dos próprios casais sejam eles homossexuais ou heterossexuais ou de outra natureza qualquer ao nível dos próprios casais a gente sabe que há uma uma contínua e cotidiana luta pelo poder porque é que não regaste as plantas de manhã ah vou eu regar agora ou porque é que não lavaste a louça ou porque é que isto quer dizer porque é que já desde os tempos da minha mãe que eu estou traumatizado que ela tinha a mania de me arrumar o quarto e de me mexer nas minhas coisas todas e eu não queria o domínio da mulher não é portanto as mulheres mesmo nas sociedades mais machistas e eu fui educado no machismo puro porque eu sou do tempo do Salazar não é o meu pai lembro-me de uma vez quando eu era novo estávamos à mesa e eu dei assim uma gargalhada um bocado mais histriónica e ele diz ai eu não gosto de cada essas formas de expressão então isso lembra-me outra coisa eu não sabia o que isso era mas intuí que era capaz de estar-se a referir a qualquer expressão menos macho e então dizia eu isso nunca cá em casa nunca então quer dizer esta coisa que nós estamos impregnados da superioridade do 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 ser humano masculino branco e depois eu tenho inclusive uma certa idade e a sabedoria que vem com a idade e não sei o que essas coisas e depois quando o indivíduo foi professor ainda pior porque então absorveu o discurso universitário que é um dos discursos do Lacan não é que ele criticou portanto eu queria dizer-vos com isto que tudo aquilo que disse a Luciane dava-me vontade de pôr-me para aqui ignorando eu alguns dos autores que referiu não conheço porque a Luciane tem de facto uma cultura muito grande nesse campo e tem uma biblioteca aí em Coimbra penso eu preciosa que eu não tenho que é a biblioteca do SES mas de facto eu dava-me vontade já de escrever aqui qualquer coisa porque eu exprimo muito pela escrita também como estou muito sozinho e tal às vezes não tenho interlocutor porque a Flora tem que trabalhar e portanto não está em casa eu estou muitas vezes isolado isto para lhe dizer que o que mais me interessou naquilo tudo que disse foi aquilo que sugeriu aquilo que rodou à volta do que disse andou ali à volta porquê? porque é extremamente sutil é extremamente sutil a forma de domínio que está implementada nas sociedades complexas em que vivemos muito subterrâneo eu podia dar imensos exemplos imensos mas ia-me pôr aqui a falar que nunca mais acabava isso é impossível todos nós conhecemos não é? sei lá por exemplo só dar este exemplo eu agora durante a época do Covid como já tenho esta idade não andei em transportes de costumo usar com o passo que para velhotes como eu é só 20 euros permite-me circular aqui na zona de Lisboa toda e tal então normalmente como aquilo hoje não tem metro ia de autocarro e vou agora de autocarro amanhã tenho que comprar para julho vou de autocarro até ao Campo Grande e depois do Campo Grande vou de metro que também está muito complicado em Lisboa agora para as obras para outros pontos da cidade ora acontece que durante a altura em que o Covid esteve mais aceso eu não me metia nisso porque os autocarros às vezes vinham tão cheios tão cheios que uma pessoa não conseguia arranjar um lugar em pé e não imagina a diversidade étnica para falar num termo que é um bocado discutível das pessoas que vêm nos autocarros e claro quem é que vem nos autocarros quem não tem transporte privado portanto pessoas que têm menos condições económicas que muitas vezes eu receio não tinham dinheiro para comprar substitutos da máscara então andavam sempre com a mesma máscara certo portanto por mais que se dissesse que havia acesso a toda a gente universal já estávamos todos aí nos pavilhões a levar vacinas mas a verdade é que as pessoas tinham acesso muito diferente a pessoa vai à farmácia e a própria farmacêutica ou a empregada que lá está me diz o senhor leva muitos medicamentos olha felizmente a minha pensão ainda me dá para isso mas sabe que há muitas pessoas que não têm dinheiro sequer para comprar os medicamentos para a sua saúde pois eu sei a coisa é tão básica como isto nos autocarros nos autocarros eu vejo as coisas mais fantásticas ainda antes eu tinha vindo de Lisboa fui ao IGOT que é um instituto muito interessante de geografia falar com um colega que me ensinou muitas coisas e depois vinha e meti-me no autocarro já vinha com umas flores que comprei lá num horto cá ali no Campo Grande vinha com uns vasinhos pequeninos umas plantas e já vinha com um bocado receio daquele instituto esmagado fui envolvido sentei-me num lugar que é um lugar próprio para eu não sabia para velhos eu estava bem para grávidas para pessoas que tinham filhos e tal meio que o senhor que estava à minha frente por acaso era também um africano teve que sair ficou em pé coitado aborrecido e começou lá a murmurar umas coisas e ao meu lado sentou-se uma senhora africana com um filho entre as pernas que era ainda pequenito mas já andava na escola mas a senhora sentou-se com um ímpeto tão grande que ela quase me esmagando uma perna caiu ali e à frente sentou-se também uma outra com outra menina e tal uma confusão e depois quando eu quis sair fui-me também atrapalhado porque já não tinha aquela mobilidade que tinha e o autocarro dá ali uma curva olha aí a caindo para cima da menina depois as pessoas ah cuidado cuidado e tal enfim uma atrapalhada mas não imagina a variedade de tipos físicos que venham no autocarro porque a gente diz africano isso é uma forma de racismo africano uma forma de racismo porquê? porque há africanos de muita variada forma e tipo como há muitos europeus de muita variada forma e tipo não é? e há negros que são portugueses não são africanos não gostariam em Portugal nós chamamos africanos eu quando digo africanos é para não estar a chamar pretos ou negros ou outra coisa qualquer mas é quando nós classificamos o que é que agora mais o que é que agora mais se calhar há pessoas que são mais africanas do que as pessoas que têm um cor que nasceram lá é quando eu era quando eu era miúdo havia um problema que era a minha mãe dizia não digas que é preto diz que é uma pessoa de cor eu achei uma pessoa de cor as pessoas mandam às cores quer dizer isto nunca a mim me liguei nenhuma por exemplo o nosso primeiro ministro é de origem ainda indiana ou coisa parecida uma irmã minha foi casada com um médico indiano mas eu sinceramente como até gosto do António Costa claro que tem os seus defeitos mas é basicamente um estadista com uma certa categoria mal de nós quando o perdermos porque vamos então parar a coisas muito piores como gosto do António Costa mas talvez seja por isso uma coisa subjetiva mas eu nunca tinha percebido com o António Costa que eu nunca liguei nenhuma à cor do António Costa não ligo nenhuma à cor das pessoas isso para mim não conta nada espontaneamente tratar a chamar uma pessoa de cor temos um primeiro-ministro que é de cor ou é escuro ou é indiano ou é africano é uma coisa para mim absurda porquê? porque quando nós conhecemos uma pessoa essa pessoa perde todas essas características de imediatricidade passa a ser um ser humano com toda a riqueza espessura especificidade e singularidade do ser humano eu não digo mais nada porque senão nunca mais termino só dizer que para mim quando encontro um ser humano e tenho possibilidade de privar com ele homem ou mulher não interessa um certo tempo eu não estou a ver se é chinês se é japonês se é de cor se é vermelho se é amarelo se é terrível isso não me interessa absolutamente nada nada até estranho francamente até estranho certas coisas durante muito tempo não compreendi agora historicamente já percebo melhor porque é que os judeus foram sempre tão perseguidos mas também nunca percebi muito bem claro o estado de Israel é outra coisa isso é outra coisa isso é um estado agressivo ao máximo isso é outra coisa o que andam para lá fazer mas eu estou a referir-me ao facto de ser judeu porque é que houve tantos progronos tantos ataques aos judeus tanta coisa quer dizer nós cometemos crimes horríveis na civilização ocidental basta pensar na inquisição oh meu Deus como é que em nome de Deus como é que em nome de Jesus Cristo como é que em nome da nossa religião se praticaram perversidades as mais horríveis eu uma vez em Espanha entrei com a flor num num desses casas que ainda estava musealizada para as pessoas agora verem que era um tribunal da inquisição os instrumentos que lá estavam de tortura era uma coisa inconsumível portanto o ser humano eu sinceramente lhes digo o ser humano não deixa saudades o ser humano é um diabo danado sendo que há muitos seres humanos que nós por vezes temos a sorte de encontrar que são autênticas maravilhas é só isto que eu digo portanto a variedade vai do do zero ao ao infinito e há pessoas extraordinárias em todas as os sítios em todas as cores em todas as religiões em todos os continentes em todas as situações sociais por exemplo os meus sogros só vou concluir com isto não vou dizer muita coisa só uma flor começa a ficar conhecida a dizer que eu estou a entrar na intimidade delas mas os meus sogros são pessoas que lutaram brutalmente porque eles são da zona do baixo ribatejo praticamente alentejo praticamente são lentejanos são aqueles feitos conhecidos camponeses sem terra não tinham nada e portanto tradicionalmente até ervas do campo tinham que recolher ervas daninhas lá umas quais que é que não faziam mal à saúde para fazerem uma sopa e uma avó tinha uma sardinha dividia a sardinha para os filhos todos e ela comia o bocadinho de pão que ficava com o sabor da sardinha isto era assim e depois a Guarda Nacional Republicana naqueles tempos as pessoas juntavam-se lá num adro perto de uma igreja todos os dias de manhã para iam ser requisitadas pelos tapatados dos latifundiários para iam trabalhar para aqui para aí para lá às vezes descalço e ao frio e no inverno e tudo e as pessoas estavam ali as mulheres evidentemente eram muito mais mal pagas do que os homens e todos eram mal pagos muito mal pagos e se houvesse alguma refilice ou alguma revolta como houve a revolta pelas oito horas de trabalho era carga da polícia mas carga valente eles não andavam a brincar com aquilo portanto eu 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 sou um pequeno burguês filho de um empregado de escritório sou uma pessoa aculturada pela burguesia porque já me habituei a uma quantidade de consumos burgueses portanto estou apodrecido de burguesia apesar de ser um mero pensionista do Estado mas apesar de tudo a mulher com que eu casei não é nenhuma burguesa ou não tem origem burguesa isso também revela alguma coisa das pessoas as pessoas com quem nós nos entendemos na vida a nível mais profundo e mais particular não é diz alguma coisa sobre as pessoas ou seja diz-me com quem andas diz-me quem amas diz-me quem é que tu adoras dir-te-me quem és não é e isso é uma coisa muito subjetiva muito subjetiva absolutamente impossível de prever mas a verdade é que vista a posteriori já a minha primeira mulher era filha de pessoas pobres muito pobres mas esta então ainda mais e de facto eu admiro imenso essas pessoas imenso elas não podem falar comigo e nem podiam entrar agora aqui nesta conversa que nós temos estado a ter porque não têm como é que eu ia dizer não têm os instrumentos mentais para poderem entrar neste universo portanto nós já estamos num universo que os exclui não sei se me faço entender mesmo sem a gente crer já estamos num universo que os exclui mas eles ouvidos e a gente perceber de onde vem às vezes a fúria até a raiva que algumas pessoas têm não é e a maneira como depois fazem suas escolhas até políticas etc que nós às vezes consideramos um bocadinho enfim discutíveis quer dizer deriva de uma opressão que nós nem imaginamos nós nem imaginamos mas no Brasil então eu sou lá fui uma vez em 2011 e com isto termino no Brasil então a diferenciação social é tão gritando tão gritando tão gritando e as pessoas que eu contactei que conheci umas pessoas ótimas maravilhosas mas chegava-se ao pé da casa essa pessoa levou-me ao pé da casa de uma amiga e disse agora vou telefonar lá para dentro que é para abrir o portão daquilo em termos de portões que se abriram e fechavam eu estava no Rio de Janeiro num hotel eu não podia atravessar para ir à praia eu disse eu gostava de ir melhor os pés à praia caramba estou aqui num hotel mesmo em frente ali um sítio que eu toda na minha vida vi em fotografias que é pão de açúcar uma coisa uma paisagem digamos carismática não podia ir à praia disseram é pá você é já roubado vinha todos os dias uma rapariga estive lá a dar aulas durante uma semana no Rio de Janeiro naquele sítio que perdeu no palacete no museu uma coisa uma perda universal e não é que vinha uma rapariga que por acaso morava ali perto que a professora encarregou olha vai todos os dias buscar o professor de táxi para levar lá para as aulas e no Recife era a mesma coisa depois fui para o Recife a mesma coisa era entrava numa coisa que até se chamava casa forte e aquilo era tipo um castelo um castelinho eu entrava fechavam os botões e a empregada que estava à porta tinha algumas sete televisões viradas para todo lado eu não conseguia francamente não conseguia viver num sítio destes eu para conseguir comprar um livro que um aluno me indicou e eu disse é pá tenho que ir comprar este livro a uma livraria no Rio de Janeiro tive que ir com duas pessoas lá do museu a custodiarem-me não é a protegerem-me para entrar na livraria pronto desculpa desculpa concluo aqui peço desculpa a Luciano e aos outros amigos imagina Vitor eu gostei muito de te ouvir eu acho que trouxeste alguns pontos de reflexão também vou ser breve mas acho que esse exercício é importante primeiro uma coisa que o Vitor disse que eu acho que nos faz pensar e a gente às vezes deveria aproveitar mais as coisas da nossa vida para conhecer melhor as histórias das pessoas existe uma antropóloga no Rio de Janeiro na UFRJ se chama Janice Kayafa e ela estuda muito as pessoas na circulação esta coisa que falava dos autocarros ela escutava as pessoas e estudava as pessoas nesse fluxo e de fato se nós tivéssemos olhos para ver as muitas realidades com que a gente entra em contato todos os dias nos transportes públicos e não só talvez nós tivéssemos uma noção menos encastelada da realidade em que muitas vezes julgamos viver a gente aprende muito isso que dizia o Vitor das coisas que aprende quando está no autocarro ou no metro é bem isso acho que a gente pode aprender também das experiências das pessoas também disse uma coisa sobre a opressão que eu acho que é muito interessante que a gente às vezes não é capaz de imaginar e de fato não é porque nós podemos imaginar aquilo que o nosso corpo de alguma maneira experimentou o Álvaro por exemplo quando falava da experiência de estar na Bahia num super num mega shopping e se sentiu desconfortável se sentiu desconfortável porque aqui nós não temos o hábito de ter esses shoppings que são templos de culto a essa coisa das elites isso tudo mesmo uma pessoa que aqui em Portugal pertencerá às classes médias se sentirá constrangida se entrar num desses lugares há shoppings que realmente é para você se sentir muito mal e até não estar lá mas essa questão da opressão ela tem muito a ver com a nossa experiência com a experiência que cada um de nós traz e que faz com que a gente esteja mais sensível ou menos sensível a algumas coisas que a gente ouve e que a gente vê que tem a ver com essa coisa do lugar de enunciação não gosto da palavra lugar de fala mas acho que lugar de enunciação é uma coisa interessante porque a gente sempre pode achar que está na neutralidade quando a neutralidade nunca é possível porque nós somos informados por uma experiência e essa informação que recebemos ela nos forma nos molda a gente pode também obviamente quebrar algumas dessas estruturas mas isso é processual né e eu acho que essa essa questão da opressão que a gente não imagina eu penso que existem exercícios né que hoje se fazem como por exemplo o Privileged Walk que é muito interessante pra gente ver realmente como algumas construções nossas né sobre um mundo que é pra todos como é que elas caem por terra quando a gente começa a ver as pessoas tendo experiências que marcam a sua vida material e simbolicamente de uma forma diferente porque elas são ou negras ou são lésbicas ou são camponesas ou são viveram na favela ou porque são imigrantes ou porque são ciganas enfim esta esta questão marca o corpo marca a posicionalidade do sujeito né e é muito difícil que isso não atravesse também seu discurso e sua prática mas sobretudo queria deixar aqui Vitor já agradecendo muito essa nossa conversa né queria deixar aqui duas dicas de leitura já que o Vitor gosta muito dessa coisa da leitura não é ser que gosta muito e que tem muito a ver com tudo isso que nós falamos aqui um é uma uma autora do campo da estética feminista na verdade ela é do campo da filosofia né do campo da estética na filosofia chama-se Caroline Cosmeyer depois eu posso mandar por e-mail mas ela vai ter uma discussão que eu acho que o Vitor ia gostar que é uma discussão que vai desde Platão ela vai a Platão para discutir a questão do abstrato da noção do abstrato e como a noção do abstrato contém uma perspectiva androcêntrica então assim depois que eu li a Caroline Cosmeyer é eu vi a questão da estética e a questão da corporalidade e da construção do conhecimento por um outro prisma realmente ela me ajudou a enxergar coisas que eu antes não via e que ela vai lá no Platão no Aristóteles né nessa gente toda e um outro livro que se calhar acho que vale a pena revisitar que certamente vocês já leram muito antes de mim certamente que é o Arjuna Padurai um pequeno número que se chama o medo do pequeno número uma geografia da raiva e eu acho que nos tempos que correm vale a pena a gente voltar para o Arjuna Padurai exatamente por causa de uma coisa que o Vitor disse que é a valorização do inconsciente né e da coisa da psicanálise porque o Arjuna Padurai vai se basear no Freud e vai se basear no Freud para falar que nós vivemos nos tempos que correm uma coisa que é a ansiedade da incompletude ansiedade da incompletude como nosso desejo de fechar o nosso grupo e de exterminar expurgar a diferença incômoda a diferença incômoda e essa figura da alteridade e nós vivemos tempos em que realmente há esse desejo de serrar fileiras e de expurgar a diferença e é um momento que nos convida a essa reflexão o consumo de que nós falamos hoje aqui é apenas um dos muitos temas que nos permitem refletir sobre essa questão da alteridade mas a verdade é que esta reflexão sobre a alteridade é um dever nosso em nome dessa justiça de que falava o Álvaro não é e portanto eu 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 gosto muito desse livrinho porque ele e porque ele fala da psicanálise que é tão cara aí pro Vitor que nos convida a pensar porque é que a gente passa a detestar a diferença o que que a diferença evoca no nosso desejo de completude que não sendo realizado nos faz querer destituir de humanidade esse outro né e como é que a gente pode pensar uma 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 sociedade europeia um 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 ocidente que não é homogêneo né que não pode ser homogeneizado nem mesmo nas nossas críticas como também reparou bem o Álvaro o que que é um ocidente o que que é um um uma sociedade que eh consiga conviver com a sua alteridade e reconhecer essa alteridade como parte de si e não como alguma coisa ser expurgada em nome de um imaginário de completude que nunca vai se realizar ótimo conclusão acho que é uma conclusão ótima obrigado obrigado ao Vitor a Flor a Flor e quando puder eu envio tá bom agradeço mais uma vez o vosso convite viu fiquei muito contente de estar aqui conversando convosco foi uma ótima oportunidade de trocarmos ideias e espero que tenha sido tão rico pra vocês como foi pra mim essa conversa pra mim de trocarmos